Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo no canal, né? Vou mostrar aqui a minha tardezinha, o que eu vou fazer aqui. Vou prender a bolinha, né? Que ela já tá aqui, ela adoeceu, né? Deu um problema lá nela, lá no outro pasto. Acho que a vaca, outra vaca, chifrou, né? A vagina dela. Aí tava ferida, já tava com bicho, né? Aí meu marido trouxe pra curar ela. Graças a Deus ela já tá boa, porque a vaca não é minha, é da minha mãe. E nós temos que ter maior cuidado com essa vaca. Aí meu marido trouxe, cuidou dela, já tá sarada. Aí ela tá por aqui mesmo, não deixei mais nem levar pra lá. Que eu fiquei com dó da bichinha. Aí eu vou prender ela, né? Prender a mora, porque até o leite dela secou um pouco. Porque meu marido aplicou antibiótico nela e secou. Só tá dando pra fazer o soro dos porcos. E vou limpar o galinheiro dos pintos. Tirar o estrume lá, pra me botar, pra nós juntar, pra lavar, pra botar na horta, né gente? Aí eu vou mostrar pra vocês assim, pra vocês, que vocês gostam de ver essas coisas de roça, né? Tem muita gente que gosta. Então eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso eu quero indicar o canal da minha amiga. Gente, parou aqui o celular, tá só travando. Oi! Já vai! Vou lá arrumar. A Jona tá assistindo. Eu vou indicar que o canal aqui mora quem zela. Olha o nome do canal dela, interessante. Eu achei interessante o canal dela. Ela é onde ela mostra a vida dela, a vida real dela, né? Ela tem duas filhas, coisa mais linda, gente. Quero que vocês conheçam o canal dela. Ela mora em Belém do Pará. Parece lá no Parazão, em Belém. Aí, convido a vocês a se inscrever no canal dela. Ela mostra a rotina, receitas, dicas. Tudo de tudo um pouco tem no canal dela. Muito bom. Eu gostei do canal dela. Indico vocês a se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações, viu? Se vocês gostar, fique por lá e acompanhe a vida dela. Viu, meus amores? Aqui mora quem zela, né? Muito bom. Muito bom o canal dela. Gente, as galinhas estão tudo aqui querendo comer. Vou jogar um milho pra elas agora também. E prender logo a vaca. Pra depois nós arrumar ali o chiqueiro dos pintos. Então, meus amores, o link da Thay vai estar bem aqui na descrição do vídeo, viu, gente? Quando terminar o meu vídeo, vocês vão lá, assistem ao vídeo e vão se inscrever e usam a hashtag VimPelaCris. Viu, meus amores? Vamos lá pro vídeo, então. Ah, meus amores, quero mostrar pra vocês a novidade. Olha aqui que eu consegui comprar a minha botinha. Olha, comprei pra pagar em novembro e dezembro, gente. Comprei duas. Comprei essa e comprei uma de sair, né? Pra quando eu for sair. Mas só que eu não gostei muito, não, meus amores. Apertou demais meu pé. Eu fui antes na rua. Apertou demais meu pé, bota. Mas vai se acostumar. Eu vou deixar ela de molho no amaciante. Aí o homem me deu essa meia, ó. Essa meia de brinde. Vamos lá, gente. Pegar a bolinha. Toda tarde, três horas, a gente vai pegar ela. A gente não, eu, né? Graças a Deus, meus amores. Meu marido tá trabalhando aqui agora na vila. Não tá mais na rua. Assim, é ruim, é bom. Eu achei ruim porque a minha obra vai ficar parada ainda do mesmo jeito. Mas ele quer trabalhar o final de semana. Olha aqui nossas macaxeiras como tá. Vai tá bom só ano que vem. Fevereiro elas vão tá boas, gente. Olha aqui. Tá bem aqui. Prendeu logo a bolinha. Bichinha tá radodói. Ela é, a bolinha é a minha, é da minha mãe, sabe, gente? Aí, esperando ela emprenhar de novo, parir, pra nos poder vender. Com bezerra. Aí, eu querendo encontrar ela, mas tá tão difícil, gente. Eu não queria tirar a bolinha daqui do meu pasto, mas tá difícil, né? A mãe dizer, falar o dia que é pra vender, tem que vender, né? Mas quem sabe daqui pra lá Deus proverá que eu ganho na loto fácil e compro a bolinha pra não sair do meu pasto. A mora é minha. Lá está a mora. A mora é minha, gente. Mas a bolinha não é não. A bolinha é da minha mãe. Bolinha. Bolinha. Vem, bolinha. Amora. 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 A bolinha. A botinha emagreceu. A vaca leva a lente. Ô, bolinha. Passa. Mora. Isso. A rata saradinha. Ela tá bem chutinho. Bem chuto, chuto, chuto mesmo. Meu marido curou com lapicid, andiroba, com tudo. E aplicou Dectomax. Antibiótico. Bom. Olha aqui onde tá as galinhas. Vem galinha até pra cá. Gente, aí nessa mata tem raposa. Nesse mata aqui, capim, tem raposa. Mas isso é assim mesmo. Tem que criar os bichos. Ciscando aqui. Bora, Amora. Por que tu não quer ir, Amora? Bora. Tua mãe já foi. Vai. Ela fica assim com esse cabestinho porque a bicha é danada. Ela pula a cerca, ela faz tudo. A bicha é danada, gente. Bora, Amora. Ela só fica presa amarrada. Se deixa ela solta no curral, ela vaza pelos arames, pela cerca. A bicha é perigosa. Não é, mamãe? Coisa linda. É, a mamãe foi embora. Tu ficou aí? Bora. Oi, tá chorando. Lá está ela, ó. Tua mamãe. Pois é, meus filhos. Vamos lá. Eu vou prender ela. Vê, meus amores. Aí nós vamos limpar o garneiro. O que foi, mulher? O que é que ela está vendo? Passa, Amora. Ela desvia. Ela é perigosa. Olha, é para comer as folhas de mandioca. Come, amor. Ô, gente. A gente gosta tanto das coisinhas dessas. Ô, meu Deus. Pensar que o povo mata esses bichinhos. E pensar que eu como carne, né? Ô, meu pai. Não, eu gosto nem de pensar. Ai, vida sofrida. Mas é assim mesmo. Bora lá, gente. Jazinha eu venho com vocês. Meus amores, olha aqui. Já fiz, prendi a vaca, tudo. Aí eu quero dar um grau nesse galinheiro. Olha como está feio. E eu vou tirar esse estrume. Para mim, nós vamos juntar ali para a horta. Ô, mãe, tem pintinho. Já morreu dois pintinhos, gente. Eu comprei remédio hoje para dar para eles. Estou dando mastruz. Sumo de mastruz. Estou dando folhagem, couve. E folha de mandioca para eles. Ai, se espinta. Olha. O que foi? Aquele dele está tristezinho. Vamos já limpar. Vamos lá, então, meus amores. O meu pintinho está aqui. Dos 65, só tem... Tem 63. Morreu dois. Que eu senti falta, né? Mas tem um bocado de pinto triste aqui. Esse tempo, tem uma hora que dá sereno. Tem uma hora que dá o calor. Aquela friagem, aí eles adoecem. Mas aí eu já comprei o remédio. Estou dando mastruz. Estou dando tudo para eles. Vamos lá limpar. Esse aqui está feio. Vamos lá, então. Vamos lá. E meus amores, aqui é só a dupla orgânica. Só nós vamos remontar a nossa horta, né? Aí não, meu marido foi me ajuntar e botar no cantinho para nós ir aguando. Aí vai botar nos canteiros. Vai ficar, ó, nossas verduras top, top, top. Aí vou limpar para quando criar mais, aguentar mais. E aí vai botar no cantinho. 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 Agora, meus amores, eu vou botar esse remédio. Eu comprei aqui, esse é Xemetril. Ele é para várias coisas, né? Várias coisas que tem nos bichinhos. Como eles estão de tristezinho, alguns estão de asinha baixa, né? Aí eu vou colocar, é 1ml no litro de água. Eu vou colocar para ele, esse aqui. Já, já eu venho aqui. Então, vamos lá. Pega aqui, ó meus amores, água tratada, chiqueiro limpo, olha aqui, limpei todo esse chiqueiro, aí aqui tem mais outro bocado, tudo tem remédio nessas águas tudo, ele ainda tá tristezinha aquele no canto, eles vão ficar bem, olha eles sem vergonha, eles botam o pé na vazia de água e não bebe a água, só fuleirando pronto, aí eu vou já dar milho para as galinhas, tem mais lá fora, lá do lado de fora tem, pinto olha meus amores, o tempo como tá, parece que vai, tá querendo chover, vocês acreditam que a amora passou a ser com o coxete, ela tá ali onde a mãe dela, eu vou esperar a memória de chegar para prender ela, olha aqui, vou já dar comida para as galinhas gente, vou mostrar aqui para vocês, o tempo maravilhoso, glória a Deus, por esse tempo maravilhoso, olha ali a casa da minha vizinha, olha, vou lá dar comida, vamos lá gente, dar comida para minhas galinhas amores 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 Amém. Pronto, meus amores. Essas são as minhas criações. Ainda estão por aí espalhadas. Ainda tem mais por aí espalhadas. A demais estão ali. Tem um monte, não tem gente? Graças a Deus. Graças a meu bom Deus. A criação só aumentando. Ainda tem duas, três galinhas no mato. Choca. Aí tem essas, tem mais pinto. Aquele 63 pinto. Aí. É assim que a gente consegue, né? Coisa na dificuldade, mas vamos conseguindo. Milho caro. Milho quebrado caro também. Tudo caro, mas estamos conseguindo criar nossas galinhas. Outro dia para o meu marido comprar um saco de milho, foi obrigado a vender duas galinhas e ainda inteirar mais um pouquinho que ainda não deu. Porque ele vendeu a galinha de 45. Aí o saco de milho é 95, né? Aí deiteiram 5 reais. Pois é, meus amores. Esse é o vídeo de hoje. Deixa eu mostrar aqui o tempo. Parece que vai chover. O tempo está assim, gente. Está assim nublado, querendo chover. Pois é, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha para mim. Vamos compartilhar o vídeo para essa casinha crescer, meus amores. E vamos lá no link da minha amiga Thaí. E o link dela vai estar na descrição do vídeo. Viu, gente? Vamos lá. E usa o hashtag Thelacris. Viu? Olha aqui o tempo maravilhoso. Gente, parece que vai chover. Tomara, porque está quente. Um pouco quente. Agora eu vou... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês também. A guaduba ali, aquele esterco de galinha. Nós vamos colocar no lugarzinho aguando. No dia que nós preparar a horta, vou mostrar tudo para vocês. Vamos remontar ela de novo, porque está cheio de mato. E tem que trocar as cebolas, que estão grossas demais, né? Vamos remontar o canteiro todinho. Então, aí no dia que nós remontar o canteiro, vou mostrar para vocês todos os detalhes. Eu e meu esposo, né? Ele que vai estar lá e eu também. Ele que vai pegar, mexer, porque é mais pesado esse serviço, né? Aí eu vou filmar tudo para vocês, viu? E ele, mas como você vai deixar ele ser filmado? Não é possível, né, gente? Pois é, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso da minha tarde. Cuidando dos meus bichos, das minhas criações, né? Então, vamos compartilhar esse vídeo. Deixa o joinha, viu? Não esqueça. Se você não for inscrito, se inscreva. Vamos ajudar a Cris a fazer os 100K dela. Então, vamos que vamos. Então, um beijo para todos vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu, meus amores? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos terminar esse tempo maravilhoso.